Essa foi uma semana muito explosiva para SpaceX, que estava testando o Booster 7 quando as coisas saíram totalmente fora de controle. Também foi uma semana de revelações. Tivemos a liberação das primeiras imagens coloridas do telescópio espacial James Webb. Imagens realmente magníficas. E teremos a primeira missão comercial a Marte. A empresa Relativity Space, em parceria com a empresa Impulse, utilizará seu veículo de lançamento inteiramente impresso em 3D, o Terran R, para enviar uma sonda a Marte, visando apoiar a pesquisa e o desenvolvimento necessários para construir o futuro multiplanetário da humanidade. Então fique comigo e vamos ao que interessa. Olá, bem-vindos ao Expansão Astronauta. Eu sou o Jeff e vamos para algumas atualizações espaciais. E com certeza, essa semana foi bem intensa no mundo espacial. Na tarde do dia 12 de julho, tudo parecia decorrer calmamente na Starbase, que até então estava iniciando um teste inofensivo nos motores Raptor 2 do Booster 7. O engraçado é que neste mesmo momento, a NASA estava fazendo uma live histórica, a primeira liberação de imagens oficiais do telescópio espacial James Webb. Foi quando o Booster 7 decidiu roubar a cena. O que era para ser um teste de giro dos novos motores Raptor 2, logo se transformou em um evento altamente explosivo e chamativo. Muitos que acompanhavam a live da NASA, inclusive eu, deram tempo para ver o que estava acontecendo na Starbase. Este era para ser um teste de rotação das turbobombas dos motores Raptor, que tem uma sequência de partida realmente muito complexa. No teste, eles executam o propulsor, mas não ligam os motores. O teste também visa verificar se as complexas tubulações que conectam todos os 33 motores aos tanques de combustível estavam funcionando corretamente e fluindo pequenas quantidades de propelentes por eles. A explosão resultante não foi intencional porque a SpaceX não havia publicado uma notificação de um possível evento de sobrepressão. E também porque havia um duto de ventilação no lugar que não foi retirado, ou seja, indicando que esperavam que ainda estaria por lá quando voltassem. Para preservar a segurança dos poucos residentes locais que ainda vivem em Boca Chica, a SpaceX é obrigada a emitir avisos de segurança impressos bem antes dos testes da Starship, que realmente podem criar uma onda de choque capaz de quebrar vidros e ferir os habitantes locais. A SpaceX nunca realizou intencionalmente testes sem distribuir tais avisos. O fato é que este era um teste planejado e não havia riscos, mas o resultado com certeza não foi bem assim. Ao que parece, uma nuvem de gás inflamável não queimados acumulou-se embaixo do pé de orbital, produzida durante o teste de fluxo, envolvendo a maioria, se não todos os 33 motores Raptor, a qual involuntariamente acendeu e funcionou como uma pequena bomba de ar em combustão rápida para produzir uma violenta explosão e onda de choque. Que sacudiu as câmeras que estavam gravando o teste à distância. Após a explosão inicial, também podemos ver uma bola de fogo rolando ao redor do booster, o que significa que havia excesso de combustível suficiente no ar para esse fogo queimar do jeito que aconteceu. O fogo se expandiu para queimar o máximo possível de gás resultante, produzindo uma bola de fogo que atingiu brevemente 80 a 90 metros de altura. Elon Musk, que aparentemente não estava participando diretamente do teste, afirmou inicialmente que a explosão e o incêndio foram planejados, sugerindo que era mais ou menos um resultado nominal. Sim, disse ele. Teste de motor booster. Imediatamente depois, vimos o veículo iniciar uma despressurização, mas a SpaceX logo interrompeu este processo, possivelmente para garantir que eles não liberassem muito mais propelentes no ar em uma situação já perigosa. Algumas horas depois, Musk excluiu seu tweet original e postou um diferente, confirmando que a explosão não foi realmente boa e que a SpaceX estava avaliando os dados. Ele também explicou que o combustível criogênico é um desafio adicional, pois evapora para criar risco de explosão de combustível no ar em uma atmosfera parcialmente oxigenada como a da Terra. E o caos não parou por aí. Cerca de oito minutos depois, aconteceram duas explosões secundárias menores, iniciando um pequeno incêndio perto da base da torre. A fumaça preta indicava que alguma coisa estava queimando. Isso durou por duas horas, e todos no local ficaram apreensivos se isso poderia escalonar para algo maior, mas felizmente logo se dissipou. Na manhã seguinte, a estrada foi reaberta ao público, permitindo-nos ver os primeiros vislumbres dos danos causados pela explosão. O trailer do Raptor foi atingido, e você pode ver um pouco da mangueira de ar branca ou duto de ventilação em cima dele que explodiu do booster. Houve vários outros pequenos danos, mas nada que seja preocupante. A boa notícia depois de tudo isso, é que apesar do booster 7 não ter saído totalmente ileso, nada parece sério o suficiente para passar para o booster 8, o que mostra a robustez do booster da Starship, projetado para suportar os rigores de ser o maior e o mais poderoso foguete já construído. Elon postou imagens do booster 7, dizendo que estava na sessão de propulsão do booster. Os motores pareciam ok, mas todos precisarão ser inspecionados. A SpaceX ainda precisará determinar a causa da anomalia, mas tudo indica que foi um acúmulo de gás ou de propelente não queimado embaixo do pé de orbital. Mas você sabia que já existe uma solução para esse problema? Respondendo no Twitter a uma pergunta bem interessante, um seguidor questionou se não seria prudente seguir o exemplo da NASA. Durante a era do ônibus espacial, a agência usava guinitores radiais ou sparklers para queimar o combustível que escapava antes que ele pudesse se acumular e ocorrer uma explosão. Musk disse que a SpaceX fará o mesmo. Ele também disse que os técnicos da SpaceX podem ter exagerado com este teste em particular. A FAA também divulgou um comunicado sobre a anomalia do Booster 7, dizendo que eles estavam em contato próximo com a SpaceX enquanto examinavam o incêndio que ocorreu, mas que nenhuma investigação formal do acidente estava em andamento devido à explosão não fazer parte de um evento programado. Não podemos descartar a possibilidade de que a SpaceX deixe o Booster 7 se aposentar entre os seus irmãos no Jardim de Foguetes da Starbase. Com base na rápida taxa de montagem, a SpaceX já tem algumas opções de backup. O B-8 foi totalmente empilhado no Megapay há alguns dias atrás. O veículo também é um candidato a realizar o primeiro teste de voo orbital do sistema Starship Super Heavy. E agora é perfeitamente capaz de substituir o B-7. No entanto, vale notar que este último teste foi um dos muitos testes que o Booster deve completar com sucesso para voar com segurança. Isso está longe de ser a primeira explosão nas instalações do Sul do Texas da SpaceX, que são destinadas aos primeiros testes de protótipos de foguetes. Agora vamos para uma semana histórica para a astronomia. Com vocês, James Webb. A era do telescópio espacial James Webb finalmente chegou. A NASA divulgou as primeiras imagens desta semana e elas são simplesmente espetaculares. A revelação das imagens começou em um webcast apresentando o presidente americano e outros delegados da administração, bem como representantes da NASA. A primeira imagem mostra um aglomerado de galáxias chamado S-MAX 0723. E é uma imagem que já foi, inclusive, tomada pelo Hubble. É um daqueles lugares em que o Hubble olhou porque parecia ser apenas um vazio. Porém, quanto mais se olhava, mais galáxias apareciam. Mas, olhando para a mesma região, o James Webb revela muito mais. O aglomerado atua como uma lente gravitacional mostrando galáxias muito mais distantes, algumas das quais aparecem na imagem como arcos, como disse o administrador da NASA. Essa imagem é simplesmente o mais longe possível, o mais profundo possível que podemos ver no espaço. É como olhar para trás há mais de 13 bilhões de anos. Esta imagem sozinha será estudada pelos próximos anos e tem muito mais nesta imagem que percebemos por agora. De relance, não consigo nem dizer quantos exemplos de lentes gravitacionais existem aqui, muito menos quantas galáxias existem nesta imagem. A divulgação da imagem não deu detalhes sobre as galáxias mais distantes visíveis, que envolveu 12 horas e meia de imagens tiradas em vários comprimentos de onda. O Big Bang ocorreu cerca de 13.8 bilhões de anos atrás, o que significa que essas galáxias distantes mais avermelhadas datam de quando o universo tinha menos de 1 bilhão de anos. E esta imagem vem de uma parte muito pequena do céu. Se você segurar um grão de areia na ponta do seu dedo com o braço estendido, essa é a parte do universo que você está vendo, apenas uma pequena partícula do universo, disse o administrador da NASA Bill Nelson. Este observatório espacial de 10 bilhões de dólares cumpriu sua promessa e está nos entregando alguma das imagens mais impressionantes do cosmos até hoje. E este é apenas o começo. O interessante é que o James Webb tirou outras fotos do mesmo ângulo que o Hubble, e as comparações foram inevitáveis. É muita diferença na qualidade das imagens. Em seguida, vemos um grupo de galáxias também famoso, conhecido como Stephans Kinted, que foi originalmente o primeiro grupo compacto de galáxias a ser descoberto. E é composto não de 5 galáxias, mas na verdade é feito de 4 galáxias. A galáxia mais à esquerda está apenas cerca de 40 milhões de anos-luz de distância de nós. Então, na verdade, está muito mais perto. O resto das galáxias estão a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. E conseguimos também observar a atmosfera de um exoplaneta em trânsito por sua estrela. Na verdade, foi possível obter uma impressão digital química, incrivelmente detalhada, do planeta WASP-96b, um exoplaneta a mais de mil anos-luz de distância de nós. O espectro mostra linhas de absorção, onde vários elementos químicos estão absorvendo a luz vinda da atmosfera do planeta. E os principais, os que se alinham, são a presença de vapor d'água na atmosfera deste planeta. E isso diz aos astrônomos que há nuvens, a neblina na atmosfera deste planeta. Do nascimento estelar à morte estelar. Essas são as imagens da nebulosa do Anel Sul, que fica a apenas cerca de 2.500 anos-luz de distância de nós, totalmente visível para pessoas do Hemisfério Sul. Podemos ver aqui comparações entre o que foi capturado pelo Hubble e o que foi capturado pelo Webb. O que estamos vendo é o que é chamado de nebulosa planetária. É uma estrela cercada por anéis de gás e poeira. Esta era uma estrela semelhante ao nosso Sol, que ficou sem combustível em seu núcleo e enxou como uma gigante vermelha. E então encolheu de volta, deixando parte de seu material externo, se tornando uma nã branca no centro. Inclusive, pudemos olhar profundamente o que tem no coração desta nebulosa, e descobrimos que não é uma única estrela. Na verdade, é um sistema binário. A anã branca tem uma companheira, que orbitam uma a outra e criam toda essa beleza que vemos. Agora dê uma olhada nesta imagem conhecida como Cosmic Cliffs. Isso mostra a borda de uma região de formação de estrelas localizado nos confins da nebulosa Carina. É uma imagem muito famosa. Você se lembra dos pilares da criação, uma imagem feita pelo telescópio Hubble, pois este é o mesmo tipo de objeto, mas a versão do Webb do mesmo lugar. Vemos estrelas realmente brilhantes e muitas cores. O Webb tem uma capacidade de resolução incrível, e é capaz de penetrar no gás e na poeira muito mais do que era possível antes. Essa imagem é particularmente cativante com esse forte contraste de cores, que só vemos porque os ventos estelares colidem com todo esse material. Em nosso universo, existem coisas realmente impressionantes, e este é só o começo dos trabalhos do Webb. E esperamos ficar impressionados com muito mais imagens do Webb com o passar das semanas e meses. E o Webb também fará observações do nosso próprio sistema solar. Então, veremos imagens incríveis e altamente definidas de Marte, Júpiter, Saturno e assim por diante. É um momento realmente muito incrível para a astronomia, e imagine só os mistérios que o Webb irá desvendar. E este é apenas o começo. Sabemos pela NASA que a órbita em que o Webb foi colocado pelo foguete Ariane 5 é tão precisa que provavelmente será capaz de permanecer funcional por cerca de 20 anos. Então, este é apenas o começo de uma longa jornada. E a SpaceX pode perder a corrida para enviar a primeira missão totalmente privada a Marte. A Relativity Space está vindo aí. Durante anos, Elon Musk, fundador e executivo-chefe da SpaceX, falou em tornar a humanidade uma espécie multiplanetária, enviando colonos para Marte e está construindo a espaçonave gigante Starship, com este objetivo em mente. Mas uma empresa de foguetes novata, a Relativity Space, e uma pequena startup fundada por um engenheiro que costumava chefiar o desenvolvimento de motores de foguetes da SpaceX, anunciaram planos para enviar um módulo de pouso robótico desenvolvido de forma privada para Marte. As duas empresas dizem que podem fazê-lo daqui a apenas dois anos e meio, quando as posições da Terra e de Marte se alinham novamente. Tim Ellis, o executivo-chefe fundador da Relativity, disse que a SpaceX e Elon Musk lhe foi uma inspiração para entrar na área de foguetes em 2016. Abre aspas. Era incrível ver as coisas na SpaceX. No limite da loucura, toda aquela ambição e audácia. Isso me foi uma inspiração. Queremos ajudar a SpaceX a se estabelecer em Marte. Fecha aspas. O primeiro voo do foguete da empresa, o Terran One, pode ocorrer dentro de algumas semanas de Cabo Canaveral na Flórida. Mas a missão a Marte depende de um outro foguete muito maior, o Terran R, que é comparável em tamanho e capacidade de elevação a um Falcon 9, o principal foguete da SpaceX. Projetado como o primeiro foguete totalmente reutilizável e totalmente impresso em 3D do mundo, o Terran R é pioneiro em uma nova classe de veículos de lançamento reutilizáveis que abrirão novas oportunidades para exploração espacial e pesquisa científica. Tornado possível por meio do processo de impressão 3D da Relativity, O Terran R apresenta geometrias de design exclusivos que não são possíveis de alcançar na fabricação tradicional, gerando inovação exponencial e disrupção na indústria. Com uma carenagem de carga útil de 5 metros e uma capacidade de lançar carga útil quase 20 vezes maior que o Terran One, o Terran R representa um grande salto em direção à missão da Relativity, de construir o futuro multiplanetário da humanidade, servindo como um cargueiro espacial ponto a ponto capaz de missões entre a Terra, a Lua e Marte. Até o momento, a Relativity assinou um total de 5 clientes para o Terran R, totalizando mais de 1.2 bilhão, incluindo o contrato de serviços de lançamento com a OneWeb, uma rede de satélites de internet semelhante a Starlink. Acreditamos que construir um futuro multiplanetário em Marte só é possível se inspirarmos dezenas a centenas de empresas a trabalhar em direção a um objetivo único, disse Tim Ellis. Este é um desafio monumental, mas, se alcançado com sucesso, expandirá as possibilidades da experiência humana em nossa vida em dois planetas. Com as capacidades de entrega do Terran R, juntamente com o transporte no espaço da Impulse, estamos trazendo à humanidade um passo mais perto de tornar Marte uma realidade. Sob o acordo exclusivo, a Relativity está programando para lançar o Mars Cruise Vehicle da Impulse e o Mars Lander no foguete Terran R de Cabo Canaveral da Flórida no final de 2024 ou início de 2025. O Terran R entregará o Mars Cruise Vehicle da Impulse e o Mars Lander em uma injeção TransMars, lançada da Terra para Marte. Uma vez na órbita de Marte, o Mars Lander entrará na atmosfera do planeta vermelho e pousará propulsivamente na superfície de Marte. O Mars Lander terá sua própria capacidade de carga útil para a superfície marciana, apoiando a pesquisa e o desenvolvimento necessários para construir o futuro multiplanetário da humanidade. É isso aí gente, SpaceX fazendo escola, inspirando a garotada nova, essa geração que está chegando aí. A empresa Relativity é bastante jovem, mas é muito bom deles, já tem essa mentalidade de querer ajudar em Marte, não é? Eu acho isso maravilhoso. Então é isso tudo por hoje, eu agradeço bastante aos membros do canal que tornam esse trabalho possível. Muito obrigado de coração. E domingo agora, teremos um vídeo novo do Expansão. É compromisso gente, todo domingo vai ter vídeo do Expansão. Então, quem puder estar lá comigo numa live, ao vivo, assistindo, vai ser muito bem-vindo. Até a próxima. E domingo agora, teremos um vídeo novo do Expansão. E domingo agora, teremos um vídeo novo do Expansão. E domingo agora, teremos um vídeo novo do Expansão. Legenda Adriana Zanotto